Contar um bastidor aqui pra vocês, acabei de mandar um áudio pro meu amigo Mauro, Mauro parceiro aí, torcedor do Atlético, inscrito do canal de Curitiba, só pra contextualizar vocês, e a gente tá falando sobre as mudanças que a gente já conseguiu perceber do time do Osório pro time do Cuca, e a quantidade de perspectivas interessantes que a gente tem em relação ao crescimento dessa equipe, e o que que essa equipe, no final das contas, ela pode entregar pra gente, falando sobre alguns posicionamentos de pressão, alguns posicionamentos ofensivos ali, e é um sentimento que, cara, finalmente o Atlético acordou. Ou pelo menos a gente quer que isso seja a realidade, né? Porque se o Atlético, que agora vai pegar o Operário, a gente sabe, o primeiro jogo vai ser no final de semana, aí depois vai ter um intervalo, porque tem jogo da Seleção Brasileira, vamos ver se o Bento vai ser titular nesses jogos da Seleção Brasileira, então vai demorar um pouquinho pra gente entender se a gente vai pra final ou não, mas vão ser dois jogos ali contra o Operário. Se a gente volta a jogar mal contra o Operário, vai ser muito frustrante, né? Se a gente volta a jogar mal contra o Operário, vai ser um balde de água fria muito grande, e eu já quero deixar muito claro que eu não acredito que a gente vai jogar tão mal como a gente jogava com o Osório contra o Operário, e se a gente for pra final, independente de quem a gente pegar na final. Porque eu acho que o Atlético não tava jogando mal por, assim, uma soma de fatores. O Atlético, ele tava jogando mal por um fator, o trabalho ruim do Osório. A gente viu o Atlético jogando bem contra o Londrina, numa sensação ali muito de alívio. Pelo menos foi o que eu percebi. Era, parecia assim que os jogadores, eles estavam se libertando de algo que não fazia o jogo deles acontecer. Parecia que eles estavam se libertando de algo maior que prendia o verdadeiro desempenho dessa equipe. Então, daqui pra frente, jogos contra o Operário, a final do Campeonato Paraná, se Deus quiser, a gente vai estar lá. O início da Copa Sul-Americana, que já começa em abril, quando a gente estrear na Copa do Brasil, quando a gente estrear no Campeonato Brasileiro, eu acho que a gente não tem nenhuma marra, a gente não tem nenhuma pedra no nosso sapato que nos impeça de jogar o nosso melhor futebol. A gente vai ter adversários difíceis, a gente vai ter contextos que em algum momento podem ser complicados, as primeiras fases do Sul-Americana, viagens desgastantes, início de Copa do Brasil, times que podem estar até num momento melhor que a gente. Mas parece que vai ser o Atlético pelo Atlético ali. Antes era o Atlético com um inimigo, parecia que a gente estava com o Cavalo de Troia ali. O Osório foi um verdadeiro Cavalo de Troia pro Atlético, pra quem não sabe o que é o Cavalo de Troia. É o presente que, no final das contas, é o inimigo ali escondido, né? E não que o Osório tivesse algum plano de boicotar o Atlético, mas naturalmente estavam boicotando. Então, assim, a partir de agora, eu acho que o Atlético tem menos desculpas, isso é importante dizer. Acho que a partir de agora esse time precisa começar a jogar bola também, porque eu vejo muito nessa responsabilidade dos jogadores. A gente olha muito pro treinador, o treinador tem que fazer o time jogar bola, mas os jogadores também tem que reagir. A gente já teve troca de comando nesse início de temporada, então, assim... Beleza, o Osório não fez acontecer, mas agora vocês precisam fazer acontecer. E, cara, eu acho que isso é muita parte real, né? Isso é muita parte, assim, sem muitos sonhos que a gente está conversando aqui. O jogo a jogo, o querer ver o jogo contra o operário pra acreditar que essa reação é de verdade. Até um certo lado pessimista, que a gente conversou até agora. Mas, a partir de agora, vai entrar o lado otimista, o lado empolgado, o lado que viu muito futebol contra a Londrina, e ver cenários pra que o Atlético também jogue esse tipo de futebol. Cara, de verdade, assim, você acha impossível o Atlético pegar um Criciúma, pegar um Cuiabá, pegar um, sei lá, um Cruzeiro, pegar um São Paulo, e fazer uma grande atuação, como a gente fez contra o Londrina? E quando eu falo grande atuação, como a gente fez contra o Londrina, eu entendo que não vai dar pra ganhar de 6x0 de todo mundo. Mas um time intenso, um time que joga pra cima, um time que tem a bola, que pôr o adversário pra trás, que quando perde a bola, pressiona rápido, recupera rápido, sabe jogar por dentro, sabe jogar por fora, utiliza muito bem seus meias, mas quando precisa ter um jogo lateral, tem os laterais aparecendo bem, tem um ponto de muita explosão, de muita movimentação ali na frente, um centroavante matador. Isso tudo foram elementos do jogo do Atlético. O 6x0 foi consequência disso. O 6x0 foi, assim, como esses elementos foram sendo postos ali dentro do jogo, o que eles acabaram proporcionando. Talvez a gente volte a golear alguém de 6x0? Talvez não. Talvez isso seja o de menos, vai ser muito legal se a gente pegar, por exemplo, algum time no Campeonato Brasileiro de Série A, onde o nível é maior, e consiga botar uma goleada dessa. Mas eu acho que a gente precisa manter esses elementos. O 6x0 ou qualquer outro resultado mais extenso, o 6x0 ou qualquer outra goleada, ela vai vir com o caminhar dos tempos. Ela vai vir com a sequência ali da temporada e como o Atlético vai amadurecendo e melhorando. Porque a gente espera que o processo seja esse, não que o Atlético tenha chegado num teto em março. O Atlético precisa estar sempre se cobrando, isso eu acho que parte tanto da comissão técnica quanto dos jogadores, para estar melhorando. Mas se o Atlético conseguir fazer esses elementos de jogo, uma defesa segura, de imposição, que eu não deixo o ataque adversário respirar, laterais que sabem o momento certo de subir, mas também dão um anselho defensivo muito forte, volantes muito intensos, controlando bem as transições, controlando bem o ritmo do jogo, meias flutuando com liberdade, mas sabendo pressionar também, os atacantes agressivos entrando na área, mudando de posição, abrindo espaço para quem vem de trás. Se o Atlético consegue repetir isso de jogo a jogo, não tem muito segredo, as vitórias vão vir naturalmente. Então quando eu digo, quem não está ansioso para ver o Atlético novamente em campo, foi até conferir como estava o título, é para ver isso, é para ver esses elementos, é para ver um Atlético confiante, é para ver um Atlético com autoestima, é para ver um Atlético repetindo o que ele fez de bom, e mostrando que não foi um ponto fora da curva. Vai ser muito frustrante a gente entender que esse confronto contra o Londrina foi um ponto fora da curva. eu não acredito que foi, de verdade, falando sério com vocês, eu não acredito que foi. Eu acho que foi um primeiro sinal que esse time precisava de liberdade. Foi um primeiro sinal que esse time precisava jogar um pouco mais solto, sem amarras, sem muitas questões táticas que impediam desses caras serem a melhor versão deles possível. A gente viu a melhor versão do Christian, a gente viu a melhor versão do Zapeli, a gente viu a melhor versão do Canoba, a gente viu a melhor versão do Mastriani, aí atrás com o Kaique muito bem, um Filipinho muito bem, um Eric muito bem. Então, é impossível também não falar do papel do Cuca, né? O Cuca tem esse trabalho, de tirar o melhor dos jogadores. E se a gente está falando da estreia dele, que a gente viu essa melhor versão de tanta gente junta, também é algo que nos anima, também é algo que nos dá esperança, também é algo que faz a gente querer acompanhar esse Atlético. A impressão que eu tenho é que, desde 2019, o torcedor do Atlético, ele não tem essa vontade de ver jogo do Atlético. Ele tem a vontade de estar acompanhando ali porque é o clube que ele ama. Mas quando eu digo ver jogo, é ter o prazer porque o Atlético joga bem. Diz que o Atlético teve alguns pequenos momentos nesse trajeto, sempre muito competitivo, mas pouco agradável. E eu acho que, pela força do time, até pelo fato da gente ter um treinador muito bom também, que naturalmente vai conseguir essa competitividade e parece que vai entender muito os jogadores, eu acho que esse sentimento de prazer, esse sentimento de realização de estar vendo o Atlético vai ser algo que a torcida vai ter novamente. Pelo menos nesse primeiro momento, eu estou muito ansioso. Primeiro, para ver que não foi um ponto fora da curva e depois para ver o time funcionando muito bem, juro. Eu quero ver mais boas atuações, eu quero ver o Atlético novamente jogando muito bem. Foram três meses vendo um Atlético atuar muito mal. A partir de agora, eu quero ver essa mudança de cenário, essa mudança de paradigma se consolidar e um Atlético alcançar o nível mais alto que a gente sempre apostou que ele alcançaria. E repito, sempre buscando a melhor versão do Bento, a melhor versão do Godói, a melhor versão do Gamarra, a melhor versão do Thiago Helena, a melhor versão do Mads, a melhor versão do Filipinho, do Zapelli, do Christian, do Canobi, do Mastriani, do Pablo, do Alex Santana, porque, assim, é o desafio não só do treinador, mas dos jogadores também, do clube como um todo. Encontrar a melhor versão, desenvolver a melhor versão e a gente ver um Atlético crescendo, 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 jogando bem, jogando bem, jogando bem, vencendo, vencendo, vencendo. Vencer sempre a prioridade, mas como se vence também é muito importante. O Atlético venceu muito bem o Londrina, que deixou esse gostinho de quero mais. E eu tenho certeza que contra o Operário, tenho certeza não, mas eu acredito que contra o Operário a gente vai ver uma manutenção desses vários itens que fizeram o jogo do Atlético ser tão atrativo. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis.